Olá, amigos queridos! Sejam todos bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. Eu falei para vocês que logo, logo estaria com a minha companheira de trabalho. Tudo bem, Claudinha? Tudo bom, Flávia, minha querida amiga? Tudo bom, meus amigos? É muito bom estarmos juntos aqui, junto com a minha querida Flávia, junto com vocês. Então, estamos aqui hoje, mais uma vez, com essa obra maravilhosa, que capa linda, Dias Melhores, uma psicografia de Carlos Baccelli, pelo Espírito Irmão José. Irmão José tem hora que ele dá uns puxãozinho de orelha na gente, mas faz parte do nosso crescimento, não é verdade? Então, hoje a lição é questão de interpretação. Se erraste, reconsidera e tome a iniciativa da reparação. Se caíste, convence-te de que não caíste para ficar no chão. Se choras, não acredites que tenha lágrimas a fim de chorares para sempre. Se fracassastes, é sinal de que a luta está apenas começando. Se te sentes ofendido, é que ainda não aprendestes a perdoar o suficiente. Se sofrestes algum prejuízo econômico, resume as tuas necessidades. Se és vítimas de injustiça, jamais ouvides quando isso te deve doer nos outros. Se caluniastes, lavastes sentença condenatória contra ti. Se cedestes à tentação, atenta enquanto és frágil. Se foste traído, por certo, não amaste o bastante. Se experimentas ingratidão, é porque não auxiliastes com o desprendimento devido. Se apenas coisas ruins te acontecem, pode ser, de tua parte, uma questão de interpretação. Irmão José nos alertando para a questão de nós olharmos o nosso sofrimento sob outra ótica. Porque, de fato, meus amigos, né, Flávio, quando nós somos, nós estamos em sofrimento, e a gente vem falando isso aqui ao longo do nosso programa, ao longo das nossas reflexões, a gente vem chegando nessa conclusão que quando sofremos, há algo a nos melhorar, porque senão Deus não permitiria aquele sofrimento. Então, ele bem nos fala aqui, se, por exemplo, nós sofremos algum prejuízo econômico, será que não é para nós aprendermos a sermos mais econômicos, a não desperdiçarmos tanto, a sabermos medir, dar o passo do tamanho da perna, né, que nem a gente fala. E, outro exemplo, né, se estamos no sentido ofendido, é porque ainda não sabemos perdoar o suficiente. Então, essas provas vêm para que a gente aprenda a compreender o outro no pequeno, nas pequenas coisas do dia a dia, e aí um dia a gente vai aprender a perdoar nas grandes questões, porque também somos grandes devedores. Pode ser não desta reencarnação, mas sabemos que o nosso passado, ele não é de santo. Então, precisamos aprender a perdoar para sermos perdoados, como Jesus nos ensinou. Então, de forma didática, Deus vai nos oportunizando esses aprendizados de forma progressiva. Outro exemplo que ele fala, se choras, não acredites que tenhas lágrimas a fim de chorares para sempre. Então, se nós olharmos, nós sabemos, né, que nada é para sempre. Tudo passa, são momentos, tudo passa, tanto a tristeza quanto a alegria, os momentos de infelicidade como os momentos de felicidade. E, por outro lado, algumas, quando nós, às vezes, nos sentimos felizes, será que nós estamos mesmo na felicidade verdadeira? Porque, às vezes, conseguimos aquela felicidade caluniando, caindo em erro, prejudicando o próximo, traindo, sendo ingratos. Então, será que essa felicidade é real? Ou será que eu estou cavando situações futuras? Hoje, na felicidade momentânea e ilusória, nós estamos, talvez, cavando momentos de sofrimento para frente. Por isso que o irmão José nos concita, nos sugere, a prestarmos atenção nos nossos sofrimentos e verificarmos que, será que não é melhor a gente aceitar e tentar compreender o que aquele momento quer nos dizer? Que ensinamento nós temos que aprender? Porque é uma questão, pode ser, somente uma questão da interpretação da nossa dor. É para isso que o irmão José nos escreve aqui, para a gente analisar o nosso sofrimento e verificar se não é somente uma questão de que nós não estamos olhando pelo ângulo correto as situações e os desafios pelos quais nós estamos passando. Não é isso, Flávia? Ah, é isso aí, Claudinho, perfeito, né? Aqui ele fala muito da lei divina de causa e efeito, né? E aí, como nós vamos, causa e consequência, como nós podemos dar também uma nova diretriz para aquilo a qual nós estamos vivendo. Então, o que muito me chama a atenção é que, às vezes, diante da ingratidão que ele fala aqui, a gente experimenta o que a gente aprende a fazer sem esperar nada em troca. É o exercício daquilo que Jesus nos convida. Fazer e não esperar nada em troca. Então, assim, olhar por esse... Dando uma nova interpretação às situações que nos acontecem, como a Cláudia nos falou, como a Cláudia nos trouxe, e vivenciar que, muitas vezes, nós estamos apenas colhendo ainda os frutos. Então, que nós possamos plantar novos frutos, novas sementes para colher frutos diferentes. Então, acho que é isso. É isso. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook, você pode acessar facebook.com.br Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com.br Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com.br Comunhão Espírita de Brasília E siga o nosso Instagram, arroba Comunhão Espírita Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto